Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZambiTV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindas, sou do nosso serviço e hoje vamos fazer aqui de um unboxing de um jogo exclusivo da editora Devir. Estou a falar de Luna Capital, um jogo de José Ramon Palácios com ilustração de Albert Montes. Como já referi, é um jogo original da Devir. Eu depois irei explicar as regras e dar o veredito no vídeo de análise e tutorial. Vamos então aqui ao unboxing. O interior da caixa, temos aqui o espaço, ok? Livro de instruções. Vou montar o tabuleiro de jogo. Componentes, regras, 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 descrições das cartas e pontuações, modo solo, modo solitário. Aqui era o plástico, eu guardei o plástico, eu já o abri para explicar que esta edição tem cartas promocionais, ok? Cartas promocionais, vão ao site da Devir para poderem adquirir o jogo, ok? Aqui, como se monta o foguete, que neste caso é uma coluna que serve para guardar alguns tiles, algumas peças, muito semelhante a uma que existe do carcassone, ok? E aqui o tabuleiro, os inserts que podemos montar dentro da caixa para ter tudo arrumadinho, tudo certinho. Mais editoras deviam fazer isto, ok? Muito bom. Temos mais livros de regras de outras línguas, ok? Um bloquinho de pontuação. As tais promos de que falei. Não sei se virá no jogo todo, mas estas são as promos e tem aqui as instruções das regras das promos. Ou seja, isto altera um pouco as regras do jogo, ok? Vou já tirar tudo, se calhar é melhor. O interior da caixa. Que tem aqui o sombreado de como podemos guardar as peças, ok? O que facilita de saber onde é que o insert se coloca corretamente. Temos o tabuleiro de jogo, modo solo, modo multiplayer. Temos estas pecinhas que são uma espécie de uns robôs. Aliás, estas peças é tipo este robô que aqui está, ok? Temos os tokens do jogador, que são de várias cores e formas. Foge um bocadinho às cores tradicionais que vemos nos jogos. Portanto, temos rosa, temos amarelo, temos um vermelho e beijo e temos um azul claro, um azul bebê e um rosa bebê. Portanto, foge um bocadinho. E insere-se na temática do jogo, que isto é a exploração espacial, mas vista dos anos 70. Ou seja, toda a estética futurista é retrofuturista, como se fosse dos anos 70. Temos aqui mais um token, um marcador. Temos aqui as pranchas com tokens e os inserts, ok? As instalações, as estufas, os apartamentos, as fábricas que vamos construir na nossa base lunar, ok? Portanto, porque o jogo em si é nós criarmos a nossa colónia lunar mais perfeita possível para obtermos mais pontos e sermos patrocinados e considerados a colónia lunar mais perfeita, melhor para a habitação, ok? Aqui temos os tokens de jogador, portanto, o jogador azul tem o símbolo da lua. Estão aqui a ver. E isto é o nosso patrocinador, ok? Nós vamos, sofremos, nós somos patrocinados. Portanto, aqui temos a parte do foguetão e aqui temos outro patrocinador. O patrocinador, como vocês podem ver, a tua candela é esta aqui, que é uma hambúrguer, a Astro Burger, que é aqui a hamburgueria. Depois temos o foguetão cor-de-rosa e temos os táxis, que é o amarelo. Pronto, e aqui temos a outra insert. Temos aqui mais uma prancha com a token do primeiro jogador e mais umas pecinhas para construir a torre e uns inserts do tabuleiro. Depois, por fim, temos os baralhos. Este baralho aqui azul é o baralho de planta de construção, ok? Nós vamos atirindo estas cartas, que é o nosso terreno, os nossos lotes, e nós vamos construindo nestes lotes. Existem lotes que têm construções específicas, ok? Eles aqui têm um número, porque os lotes têm que ser colocados como ordem crescente, ascendente, do número mais pequeno para o maior, ok? O que pode dificultar um bocadinho as nossas construções. Depois temos aqui o baralho de objetivos, ok? São objetivos que existem durante o jogo. Nós, se cumprimos os objetivos, ganhamos mais pontos, que é isto que aqui está indicado, no jogo. Por exemplo, este objetivo poderá significar, se eu tiver nas três linhas que eu posso construir o meu terreno, só podemos ter linhas, neste caso três. Não há limite de colunas, mas em três linhas eu tenho que ter um terreno de meteorito, ok? Pronto, são mais objetivos. Mal, assim de forma muito resumida, este é o unboxing de Luna Capital, o jogo que promete ser uma sensação para este ano, um exclusivo da Devir. Fiquem atentos ao nosso canal, porque vamos ter a análise e o tutorial em breve. Se inscrevam o canal, não se esqueçam de nos apoiar, o vosso apoio é muito, muito importante, muito fundamental. Somos criadores de conteúdo independentes. Bons jogos, boas leituras e bons filmes. Até à próxima.